Games e acessórios são da loja Nova Era, link na descrição! Dei beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para trazer mais um Quinta Clássica, o melhor dos jogos antigos semanalmente para você! E desta vez vamos ver Mighty Final Fight do Nintendinho, é isso daí! Muita gente não conhece essa versão do Final Fight que saiu para o 8-bits da Nintendo, mas o Final Fight todo mundo já conhece. Muito famoso no fliperama, ganhou uma versão bem popular também para o Super Nintendo, teve duas continuações para o Super Nintendo. Teve a versão do Mega Drive CD e também recentemente apareceu na coletânea de Beating Up da Capcom. É um jogo muito popular, os personagens deles foram parar lá no Street Fighter também. Só que essa versão 8-bits não é todo mundo que sabe que ela existe, até porque saiu já no finalzinho da vida do Nintendinho. Em 1993 a Capcom lançou essa versão e ela tem algumas curiosidades bem bacanas. Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá dar uma olhada! E está aqui os personagens para escolher. A versão do Nintendinho vem com os três personagens para escolher. Na versão do Super Nintendo do Final Fight 1 não tinha, ou você pegava um cartucho com o COD ou pegava um cartucho que tinha o GAIO. A versão do Nintendinho vem com os dois cartuchos. Vamos escolher o COD aqui então, que é o principalzão. Tem cinco fases só no jogo, só que elas tem um estilo bem diferente. A aparição dos inimigos e tudo mais. Esse inimigo aqui é Sharope. Ele chega perto, soca e afasta. Chega perto, soca e afasta. É muito chato ele. Tem que matar ele na voadora mesmo. E tem alguns macetinhos aí bem zoados no jogo que você pode fazer, né? Como enfrentar os inimigos mais na voadora ou tentar agarrar eles também dá. Menos esse daqui, esse daqui não dá pra fazer nada. Ele não deixa você chegar perto dele, só na voadora mesmo. Só que tem altos macetinhos e como é Nintendinho, o Nintendinho não tem a mesma potência do Arcade, do Super Nintendo e tudo mais. Então só vão aparecer dois inimigos por vez. Sempre, sempre. Você derrota um e aparece outro, né? Sempre de dois em dois. Nunca vai ter mais do que isso. E o que deixava o Final Fight do fliperama tão difícil era justamente a quantidade de inimigos que aparecia na tela. Então, como não tem isso aqui, já dá uma boa facilitada nessa parte aí no jogo, né? Desde que você saiba, os macetes para enfrentar cada vilão. Esse cara que aparece aí, eu não tenho certeza de quem é. Eu não sei se é o Rolento, né? A roupa parece bastante com o do Rolento, mas não aparece o nome dele, só é sempre Enemy. E... só isso. E, pô, só porque eu falei que o jogo era mais fácil, o cara tava me metendo chute na cara ali, hein? Sacanagem. É sempre assim, né? Sempre assim. Outra novidade que tem aqui é que ele tem um sistema de níveis ali embaixo. Vocês estão vendo, né? Na telinha, conforme eu vou derrotando os inimigos, eu vou ganhando XP. E com esse XP eu ganho níveis. E o que vem com esses níveis? O personagem fica mais forte. E quando chega no nível 4, eu abro uma habilidade bônus. A habilidade bônus do COD em específico é bem interessante. Vocês vão ver quando eu conseguir chegar lá no nível 4. Demora um pouquinho, mas nem tanto, beleza? A gente já chega lá. Eu vou mostrar para vocês. Mas o Nintendinho, ele tem algumas versões de jogos em estilo Tibi dessa daí que ficaram um pouco conhecidas. Jogos que são populares em outras plataformas. Por exemplo, o Splatterhouse. Que é aquele jogo do Jason, né? Que o pessoal todo falava. Ele era bem famoso lá nos fliperamas. Só que era um jogo bem sanguinolento, bem sangue nos olhos. E a Nanko não fez uma versão de Nintendinho para esse jogo aí. Fez para o Mega Drive. Mas o Nintendinho ganhou sim uma versão Tibi toda engraçadinha. Que é conhecida como Wampako Grafite. Esse jogo só saiu no Japão. É super desconhecido aqui. E eu já fiz um vídeo falando sobre ele. Aqui eu derrotei todo mundo. Agora vamos subir aí. Que a fase continua aqui em cima. Quebrar os barrilzinhos, ó. Tem uma mação. Oh, caramba! A animação desse jogo é muito boa. Vocês viram lá o estilo dele caindo, né? O cabelo... Oh, louco! Demorei para pegar o frangão lá e perdi. Que sacanagem. Ele é um grandão aqui. O grandão também não... Ah, e esse cara é muito chato, mano. Grandão também no macete. Você vem aqui, agarra ele e pronto. Só isso. Eu acho que esse seria o Andorio, né? Mas ele tá com um visual muito diferente do Andorio. Cabelo e tudo mais. Olha só o cara querendo encontrar, mano. Sacana! É isso aí. Chupa! Vem cá! Aê! Beleza! Então, teve esse daí do... Ah, pera. Eu já falo. É o chefe aqui agora. Ele me atrai. Eu caio numa armadilha. Em vez de quebrar as costelas, não. Só levanto e sigo adiante. Ele já vai aparecer aqui, ó. Hahahaha! Eu sou o Thrasher. O cara que manda nessa cidade. Mentira que é o Belger. Se ajoelhe perante a mim. Ah, sim, claro. Vamos jogar. Eu sou o superior. Mas você deve ser muito mais forte do que eu, pelo que parece. Por que você não se junta a nós? Ho, ho, ho! Eu não acredito. Falei que sim, né? Eu não acredito em você. Você deve ser só um filhinho da mamãe. O cara vem aí dando pulinho do Mario na minha cabeça, querendo me dar bundada, né? Muito massa os ataques do Thrasher. Esse daqui realmente é o primeiro chefe lá do Final Fight, né? Aqui também apareceu numa versão toda da TV. Mas então, fora o Splatterhouse, também tivemos um jogo do Castlevania para o Nintendinho. Só que a gente não jogava com um dos caçadores de Vampiro. A gente jogava com o próprio Vampiro, né? E essa versão também não é tão conhecida assim hoje em dia. Assim como o Mighty Final Fight. Mas curioso aí que ele demorou tanto pra sair, né? 93. O Super Nintendo já tava bombando, o Mega Drive. Não, não sei. Essa versão vai viajar pra sair. Ah, o Super Nintendo vai abrir. E onde você vai abrir? E aí... O Master King. Vamos lá. A gente com uma versão mais rápida. O Super Nintendo vai abrir. Esse é o Super Nintendo. Apenas que o River City Ransom tinha mais elementos de RPG, que podia pegar moedinha pra comprar itens e mais algumas coisas, mas mesmo assim é quase uma mistura do Final Fight com o River City Ransom, e a gente acabou de deitar a primeira Poison ali, apareceu a Poison e ficou engraçado. Apoison, porque no original ela é grandona, magra, esbelta, e aqui ela tá baixinha e gordinha, deu pra mostrar bem essa característica do Tibi dela, fora que apareceu o Elgado ou alguma coisa assim, os carinhas das facas lá, que putz grila, eu odiava esses caras, deixa eu ver, atingi o nível 2 aí de uma fase pra outra, vamos tentar atingir o nível 3, esse carinha azul é muito chato, Outra tela, eu tô aqui passando pelo estacionamento, aí vem mais uma Poison, já tô no nível 3 agora, o próximo vai demorar um pouquinho mais pra chegar até o 90, mas o jogo é bem tranquilo, pra jogar ele é gostosinho, mas não é tão complicado assim não. Eu até achei interessante que os primeiros jogos do que saíram pro Nintendinho eram super difíceis, super sangue nos olhos, mas conforme foi passando a geração eles foram regulando um pouco mais a mão nessa dificuldade, né, os jogos que saíram depois aí na plataforma eles são bem mais zeráveis, é bem mais tranquilo em comparação aos primeiros. Olha aí, tamo quase enfrentando uma Poison de cabelo azul, agora falta pouco, vamos ver se vai sair, é? A Poison, minha querida, Poison gordinho, a Poison depois dos Brigadeiros, ué, não ganhei experiência, caramba! Derrotei ela, não ganhei experiência, achei que ia passar de nível agora, ixi, antes vai vir o Sodom aqui, você é muito gordo e preguiçoso para se opor a mim, olha o cara, velho! Você me chamou de gordo e preguiçoso, Lazarendo, acho que o cara tá... Desista, camarada, você não é um samurai, é... Onde está a Jéssica? Vamos lá se vingar, o cara me chamou de gordo e preguiçoso, vai ver, velho, vai acabar que tá raça agora. Ah, louco, tá lá... Olha só, mano, que pilantra... O Sodom sempre foi zoado, né, no fliperama também, esse cara é uma porcaria pra enfrentar. Se você não manja dos vaivés, você tá no sal com ele. E aqui também, ele tem um... Olha o alcance que ele tem com o espadão ali. E dá dois ataques, hein, se você bobear. Olha, não deu pra catar, ele tenta catar, ele não deu muito certo, não. Ah, o Vodora também não funcionou. Ah, caramba! Não me mata não, tio. Se eu perco e continue aqui, eu volto no começo da fase. Ainda bem que o Agarrão aqui tirou um monte, parece o Hagar, pulando o Hagar. Ah! Sem chance de agarrar. Consegui pegar ele por trás. Não! Eu não quero morrer! Não! Putz, tá quase. Não me mata ainda. Não dá, não dá. Esse aqui é inagarrável. Aproveitar aqui e dar o giro da... Da alegria aqui pra terminar ele. Não, ele não... Deixa nem girar. Isso! Consegui. Cara chato, mano. Levou quase todas minhas vidas. Tô na última aqui. Mas beleza. Agora não subir de nível ainda. Sacanagem. Vamos para o Stage Bônus ou o Bônus Stage, como eu preferir. Cadê? Ah, barril. Agora os barrilzinhos. Sou mal de quebrar barril aqui. Vive apanhando deles. Olha só. O cara não ganha nem de barril. Apanha até para barril e está querendo enfrentar a Madgear ainda. Ah, louco. Ah, louco. Que fase bônus da hora, hein? Ganhei um bolo. Ganhei 16 experiências e um bolo. Olha como o bolo aumenta a minha barra de vida. Massa. E aí? O que eu ganho chegando no nível 4? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Tem que apertar para trás, para frente. E ele concentra e lança essa magia. Detalhe que essa magia aí é a Torneio Sweep, que é a magia que o Kondi usa hoje. Até hoje, né? No Street Fighter, ele tem essa magia aí, ó. Não exatamente assim. A animação mudou um pouco, mas a ideia é essa. E os outros golpes que apareceram lá, o cara se jogou no buraco ali. Os outros golpes que apareceram, eles também... Ah, eu acho que é só dar sequência aqui. E ele faz o Torneio Sweep. Ou então, o Hori que ele estava dando lá, né? Mas outros golpes, o do Hagar, por exemplo, apareceu no Marvel vs. Capcom também. E o do Gai também apareceu nos jogos posteriores. Então, esse jogo aqui, além de ser todo tibinho engraçadinho aí, ele trouxe alguns golpes originais aí para os personagens que foram usados em outros jogos. Olha só a curiosidade, né? Então, eu estou aqui quase morrendo. Vamos pegar aqui o Hagar rapidão, só para vocês darem uma olhada em como ele está. O Hagar está aqui, que é só cabeça ou bicho, né? O tamanho da criatura. Então, deixa eu catar aqui. Oh, caramba! Vamos lá. Quem vai ser o primeiro a levar um pilão? O Hagar é o primeiro pilão. O problema aí do Hagar é que ele é muito lerdo, né? Ele dá bastante dano. Ele é lerdo até desenchego. Mesma coisa do que nas outras versões. Não dá nem para fazer sequência direito nos caras. É um personagemzinho complicado. Se jogar. Nossa! Estou quase morrendo na primeira vida aqui já. Oh, co! É, realmente. Se você não tem velocidade nesse jogo aqui, fica complicado. Por isso que o Gai... Ah, e olha. Esse daí é o encontrão dele, o ataque especial que ele ganha depois do quarto nível. Então, o Gai é um personagem bacana. Olha aí, o pilão. Não deu pilão. Aí o pilão. Oh, me deu rasteira. Olha só que pilantra. Eu vou aproveitar que tem um buraco aqui e ficar rapidão de morrer. Eu vou morrer mais uma vida para mostrar para vocês o Gai, beleza? Não é porque eu sou ruim, não. Vou me jogar aqui e pegar o Gai. Aí, pilão da sorte. Vamos lá com o Gai agora. Ele é bem rápido. Tem esse soquinho aqui, ó. Como é que ele dá soquinho? Só que ele não dá muito dano nos caras, né? O problema dele é esse. Aí está o Gai, então. E este é o Mighty Final Fight. Jogo muito legal que saiu para o Nintendinho, né? Beating Up. O Nintendinho não tem tantos Beating Up, assim. A gente tem alguns lá, mas comparado com outros sistemas, né? Faltou um pouco. E esse é um que nem todo mundo viu, beleza? Eu vou ficar agora no aguardo dos comentários de vocês falando o que você achou do Mighty Final Fight. dos golpes especiais do estilo Tibi, se ficou legal ou não. Beleza? Deixa aquele comentário para nós. Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Semana que vem tem mais clássicos para você. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau!